Muito bem, estamos de volta e agora a dica para quem quer comprar móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Sabe onde? Na Marabras. É lógico, a única especialista em móveis. Então preste atenção, hein? Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Tem móveis para casa toda e tudo show de bola, coisa boa mesmo. E olha só o que a Marabras está preparando para você. Tem guarda-roupa alvorada com três portas deslizantes, três gavetões, prateleiras e excelente acabamento. Só 10 de R$ 38,90 sem juros no cartão. Além disso, tem colchão de casal mais box Egito com molas boné super confortável. Só 10 de R$ 69,90 sem juros no cartão. Então fica assim, fica combinado. Quer pagar barato de verdade? Vai amanhã na Marabras. Mas acorda cedo e corre, viu? Porque está com promoção super especial e são preços realmente muito baixos. E pelo jeito vai durar pouco. É isso aí. Amanhã corra para a Marabras. Porque móveis, você já sabe, né? Só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Vamos então falar de Handball, do Handball do Taubaté, para a temporada de 2015 que foi apresentado na tarde de ontem. E repetir o sucesso dos últimos dois anos, a meta da equipe é essa. Veja aí. A sede da Secretaria Municipal de Esportes foi o palco para a apresentação dos jogadores. Entre as novidades, um velho conhecido da torcida, o armador central Thiago, que jogou no time entre 2010 e 2013 e estava no São José, retornou à equipe onde tem boas lembranças. Foi no Taubaté que ele conquistou o primeiro título da Liga Nacional e também o Pan-Americano. Eu tenho um vínculo muito grande com a cidade, me formei aqui, trabalhei aqui, conheço muita gente, do zelador a diretores. É muito bacana porque eu sou muito bem recebido e tenho um vínculo muito especial com a cidade, muito legal. As outras promessas são o pivô Vinícius, que estava no Pinheiros, e o capitão da seleção brasileira, Zeba, que se apresentam na próxima segunda-feira. Eu acredito que o planejamento é para, no mínimo, repetir o que foi feito no ano passado, é se manter, chegar é difícil, mas se manter é mais difícil. Eu acho que a gente tem que se firmar mesmo e, de repente, conseguir um pódio melhor, um título do Paulista que faltou no ano passado. A gente vai em busca desse título esse ano também e fazer todas as finais possíveis. A primeira missão para 2015 é vencer o inédito Campeonato Paulista, que já começa em março. O plantel está fechado, um plantel forte, não está diferente do ano passado, o ano passado também era muito forte, esse ano continua forte. É tentar continuar mantendo os títulos aqui em Taubaté e, se possível, ganhar o Paulista, que a gente não tem ainda, né? Então vamos correr atrás dele também. É isso que o Tatá, o Marcos Tatá, falou, o técnico do Taubaté, e também o jogador comentou, está faltando o título do Paulistão. O Taubaté começou de cima para baixo, né? É, poxa! Só falta ganhar o Mundial e não ganhar o Paulista, né? O Pan-Americano, o Brasileiro e tudo mais. Mas com esse trabalho sério, o Paulista é questão de tempo. É, está certo. A gente espera que dê tudo certo agora. Mais um ano de grandes novidades no Taubaté Vôlei. Gente, final de semana ainda tem vôlei e também basquete. Dá uma olhada aí. José estreia na segunda fase da Liga das Américas contra os donos da casa, o Pioneiros do México. Amanhã, pela Superliga Nacional Masculina de Vôlei, o Taubaté, vice-líder, enfrenta o São Bernardo, fora de casa, às 5 da tarde. E no domingo, tem basquete em São José. O time feminino, vice-líder da Liga Nacional, recebe o Brasília, às 11 horas da manhã, no ginásio Lineu de Moura. É, volta aí a Superliga. Os donos, o Taubaté Vôlei, volta a se encontrar também com a torcida. Mas mesmo assim, ainda jogando fora de casa, alguns torcedores vão acompanhar o Taubaté Vôlei. Ali o São José naquela situação muito crítica, né? O São José já está rebaixado junto com o São Bernardo, adversário do Taubaté amanhã na Superliga Nacional de Vôlei Masculino. Faltam dois jogos, André. O Taubaté pega aí o São Bernardo amanhã, e depois pega o Vôlei Canoas em casa, fechando essa participação. Não dá mais para pegar o Cruzeiro em primeiro lugar, mas ele pode perder o segundo lugar, ou para o César ou para o Campinas. Então, precisa ganhar os dois jogos e deverá ganhar. Até porque o quarto lugar lá no Sul-Americano deixou o pessoal com aquele gostinho de, sabe, amargo na boca, queria mais. Então, o time vai buscar agora a recuperação imediata dentro da Superliga, manter o segundo lugar, ter uma vantagem nos playoffs, e isso é importante. Já no basquete feminino, chance do São José do time é mais uma vitória do domingo. Está indo muito bem, inclusive, né? E no masculino, olha... Situação complicada, né? Dentro de uma normalidade, André, sem querer ser pessimista, vai voltar com três derrotas lá do Cancun. Os outros times estão muito fortes, né? Mais fortes, sem dúvida. Ai, tomara que não, né? Tomara que não, ó. Aqui no nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale, participação da galera, o Isaac Aical. Muito obrigada pela participação, como prometido aí. A gente falou da Copa Band Vale de Futebol de Base. Se você joga, boa sorte para você nesse fim de semana. Deve ser pai. Ou ser... É, pode ser. Tem que cobrar, tem que cobrar mesmo. O Arnaldo Machado Lima falando da vergonha, do São José Esporte Clube da diretoria não pagar os jogadores e tudo mais. E aqui também as participações do Robson Luiz dizendo, André Cicano, vocês estão nota 10 no esporte da nossa região. 10, nota 10! Muito obrigada. O Wagner dos Santos, Luiz Dimas dos Santos, pedindo para mandar um abração para o Vieira Júnior, que hoje é aniversário dele, a gente já falou aqui no comecinho do programa. E para o Vieira Júnior tem que ser abração mesmo, né? Super abraço também. O Matheus da Silva, que comentou aqui sobre o São José Esporte Clube, que vai vencer o Taubaté na opinião dele. E o Marcílio Marceneiro também dizendo que o São José vai ganhar. Falou que é de goleada, mas colocou 1 a 0. Vamos ver, vamos torcer, né? Que vença realmente, que jogar melhor e o que merecer também. Boa frase essa, que vença melhor. Que vença melhor. É Viegas, como diria. Nosso querido amigo Nicolini. Olha, gente, um beijão para vocês. Amanhã a gente volta 8h30 da manhã com uma super entrevista no Band Vale Esportes. Não perca. E boa sorte para os times da nossa região que entram em campo. Tchau, cara. Juízo, pessoal. Estamos de olho, hein? Bom fim de semana. Tchau.